Uma das melhores passadas, da icônica Daiane dos Santos no solo, era um mortal carpado pra frente, seguido de um duplo twist grupado. Apesar de não receber bonificação, essa sequência evidencia bem o poder explosivo da brasileira, conhecida pela sua energia contagiante, e a altura incrível das suas acrobacias. Ela apresentou também duas outras versões dessa passada, na primeira, ela executava um flick sem mãos, no lugar do mortal carpado. E na segunda, executava um mortal grupado pra frente, com uma pirueta, que receberia um décimo de bonificação no código atual. Seguimos com o duplo estendido, com o valor de dificuldade F. Embora seja uma passada bem comum atualmente, a campeã mundial executava ela na sua terceira diagonal, mostrando que o seu estâmina e potência, eram duas das melhores qualidades da brasileira. Temos também o Sukahara esticado, uma das passadas mais difíceis do código feminino. Tem valor H, e consiste em um duplo mortal esticado, com uma pirueta. A Dayane foi a primeira brasileira da história, a executar essa acrobacia em competição, seguida pela campeã olímpica Rebeca Andrade. Não poderia faltar nessa lista, o do Santos 1, o primeiro elemento homologado pela Dayane no solo, com valor de dificuldade F. No Mundial de 2003, ela se tornou a primeira ginasta a executar o duplo twist na posição carpada numa competição oficial, e imortalizou o seu nome no código de pontos. Em 2006, a brasileira chegou a executar esse salto incrível, ligado com um mortal pra frente, o que tornava essa passada ainda mais difícil. Para finalizar, temos a segunda acrobacia homologada pela Dayane, um duplo twist esticado, também conhecido como do Santos 2. É um dos elementos mais raros e difíceis do código feminino, com valor e i. Até hoje, a brasileira foi a única ginasta a executá-lo em competição. Qual a sua passada favorita da Dayane no solo? Obrigado. Obrigado.